O que me levou a trazer a Sarah para esse colégio, além da formação acadêmica, também foi a parte religiosa. Desde o momento que eu comecei a pensar sobre qual eu seria querer ir para a faculdade, eu já me decidi por psicologia. Desde pequeno eu passava muito por essa rua aqui da frente da escola e quando eu olhava para o Santo Isabel, eu sempre dizia para a mamãe que eu adoraria estudar nessa escola. Porque o aluno aqui não é considerado como um número, ele é uma pessoa. As minhas professoras que me ensinaram no infantil, elas ainda ensinam aqui do mesmo jeito. Porque os valores humanos aqui também são lançados muito forte, o respeito, a educação, a gentileza. Com a base que o Santo Isabel já tinha me dado, eu já me sentia preparada e confiante para fazer a prova e ser aprovada. Eu acho que isso ajudou muito para eu passar nos vestibulares nas três, na UFC, na Unifor e na US. Eu me sinto muito feliz por ter vivido aqui com essa família, a família Santo Isabel. E eu vou sentir muita falta desse espaço, com certeza.